Olá, boa noite. Bem-vindo ao seu Jornal do Soninho Feliz. O jornal onde você ouve boas notícias, tranquiliza sua mente e ainda relaxa bastante ao ponto de sentir formigamentos pelo seu corpo e um relaxamento muito, muito, muito intenso, muito intenso que fará você dormir enquanto ouve notícias boas. Primeira notícia. Jovem que era cortador de cana se forma em medicina. De cortador de cana a médico, a trajetória de Wellington Gomes se tornou uma grande inspiração para jovens carentes que sonham grande. Do interior de Pernambuco, o estudante passou a vida inteira na roça, onde trabalhava cortando cana-de-açúcar para ajudar no sustento da sua família. O esforço para mudar de vida e o apoio essencial dos pais fizeram Wellington ganhar forças, prestar vestibular para a Faculdade Pernambucana de Saúde da Universidade de Pernambuco e ser aprovado no curso que tanto queria, Medicina. Hoje, o rapaz está prestes a se formar e fez questão de compartilhar sua vitória no Instagram. A publicação viralizou e inspirou muita gente a nunca desistir de um objetivo, por mais difícil que ele pareça. Filho mais velho de uma família de cinco irmãos, Wellington não se lembra exatamente com quantos anos começou a trabalhar para ajudar no sustento da casa. Desde pequeno, ele cortava cana em um engenho na zona rural de Ribeirão com o pai. Mesmo com o trabalho ocupando grande parte do dia, o garoto não deixava de lado os estudos. No ensino fundamental, eu estudava tarde e um ônibus da prefeitura ia lá, no engenho, buscar a gente para levar à escola. Só que no ensino médio, passei a ter dias alternados. Eram dois dias semi-integrais e nos outros dias, era só de manhã. Daí a gente tentava conciliar estudos e trabalhos dessa forma. Ele conta que durante o ensino médio, fazia o percurso de onde morava até a escola de bicicleta, uma distância média de sete, sete quilômetros. O Wellington começou a fazer planos desde cedo para a vida dele. O jovem aplicava nos estudos uma meta que ele batizou de caminho do sucesso. E foi essa meta que deu mais força para ele nunca desistir da medicina. Ele conta que para se inscrever no vestibular, precisou cortar cana com o pai por muitas horas seguidas. Trabalhamos até mais ou menos às 16 horas, em um lugar chamado Engenho São Pedro. E com o dinheiro, pagamos o boleto do SSA e um papel de energia. Foi o dia todo. Foi sofrido. Foi um dos primeiros momentos em que acreditaram em meu sonho, disse o Wellington, que acrescentou. Eu sou o resultado de muita determinação, mas também de uma soma de esforços de diversas pessoas, como meu querido pai, que sempre acreditaram em meu potencial, escreveu o estudante. A publicação de Wellington viralizou e ele disse estar muito, muito feliz por poder inspirar outros jovens carentes a seguirem os seus sonhos. Olha só, que notícia mais maravilhosa e inspiradora essa do Wellington, né? Então, significa que nós podemos sim correr atrás dos nossos sonhos e realizar tudo aquilo que a gente deseja. Claro que depende de muitos fatores, não apenas esforço, a gente sabe disso. Às vezes, por mais que a gente se empenhe, é difícil conseguir alcançar alguma coisa. Mas a gente só perde aquilo quando a gente deixa de tentar. Enquanto a gente está tentando, a gente tem chance de conseguir. Então, vamos buscar essa inspiração no Wellington, né? Segunda notícia boa do nosso Jornal do Soninho Feliz. Pedreiro perde bilhete milionário e o encontra em estacionamento. Essa é internacional. Essas outras serão nacionais. Vamos lá. Você acredita em sorte? Nick Zlatan, a partir de agora, é um homem que acredita duplamente nela. O americano do Tennessee, Estados Unidos, perdeu um bilhete de loteria de um milhão de dólares, pouco mais de cinco milhões de reais. E horas depois, encontrou um papel num estacionamento. Nick quase perdeu a chance de reivindicar o prêmio, mas acabou premiado na Loteria Estadual Norte-Americana. Ele comprou um bilhete e uma bebida em uma mercearia, após um longo dia de trabalho como pedreiro. Na manhã seguinte, ele disse que verificou os resultados e descobriu que o bilhete valia um milhão cento e setenta e oito mil setecentos e quarenta e seis dólares. Ele disse que correu para o local de trabalho da noiva dele para contar a Boa Nova. No meio do caminho, levou o irmão para fazer compras numa loja de peças de automóveis e uma hora depois, ele percebeu que havia perdido o bilhete. Não conseguia encontrá-lo em lugar nenhum. Ele disse que refez todos os seus passos e encontrou o papel do prêmio jogado no chão do estacionamento da loja de autopeças, perto da porta do motorista de um outro veículo. É um bilhete de um milhão de dólares e alguém passou por cima dele, disse ele rindo com a sorte. E aí, gente? O que vocês acham dessa notícia? Sorte dupla para esse cara, hein? Que coisa! Agora uma notícia muito boa, muito legal, muito feliz, nacional. E essa vem de São Paulo. Olha só que interessante. São Paulo ganha amuleto gigante em prédio para espalhar energia positiva. Um amuleto gigante no centro da maior cidade do Brasil. Um prédio da Rua 25 de Março, em São Paulo, acaba de ganhar a pintura de um imenso cocar do arco-íris, que pode ser vista a quilômetros e quilômetros de distância. A obra de arte ao ar livre é para espalhar energia positiva nesses tempos sombrios, para propagar amor, união e cura, disse o artista plástico Mena, o mesmo que repaginou o prédio com cores dos chakras no ano passado, em São Paulo. As 33 penas abrem o leque das cores sagradas, cada uma delas expressando um estado vibracional, como amor, alegria, transformação, intuição, expressão, paz, harmonia e transcendência. A obra, pintada em sete dias, tem um terceiro olho, que significa a expansão da consciência, explica o artista. E ainda tem quatro cristais que representam elementos da natureza, água, terra, fogo e ar. É a sincronia do bem em forma de arte para iluminar a 25 de março, impactar os milhares de clientes e turistas que vão fazer compras novamente quando essa pandemia acabar. Foram dias de muita dedicação e entrega, fiz com todo o meu coração, e em um lugar que tem uma energia muito densa, que precisa de muita cura. Concluiu o artista plástico, Nena. Eu admiro tanto, tanto essas pessoas que fazem as coisas simplesmente por amor ao próximo, né? Principalmente quando se trata de arte, não é verdade? Que coisa mais linda! Eu achei uma ideia muito maravilhosa, muito carinhosa. E a boa notícia de agora é Médico troca consulta por rações para ajudar animais abandonados. Um médico encontrou uma maneira muito bacana para ajudar animais abandonados e ao mesmo tempo, pacientes que precisam de atendimento médico, mas não tem como pagar pela consulta. Pelo menos duas vezes por mês, Rafael Badiari abre as portas de sua clínica em Vila Velha, Vila Velha, no Espírito Santo, para uma ação solidária que ele batizou de Corrente do Bem. O paciente consegue o atendimento que precisa e, como pagamento, doa um quilo de ração. São cerca de 70 pessoas atingidas pelo projeto, que conta com a ajuda de médicos de diversas especialidades, todos convidados por Rafael. Além disso, 250 animais de seis abrigos diferentes são beneficiados com as doações do médico. Médico e também apaixonado por animais, Rafael conta que começou com o projeto ainda em 2012. Veio a ideia de juntar as duas coisas, de atender as pessoas e elas levarem um saco de ração em troca. O projeto foi crescendo de um abrigo, passou para dois, depois para três e agora a gente ajuda seis abrigos. Explicou. O médico conta que apesar de haver um incentivo para doação de ração, ainda tem pacientes que não conseguem comprar o alimento e doar. Mesmo assim, ele garante que faz o atendimento, já que tem o propósito de ajudar. A gente realiza consultas e até pequenas cirurgias. Por mentirão, a gente arrecada de 150 quilos a 200 quilos de ração. Formou um médico. Alguns abrigos ajudados por Rafael contam muito com essas doações. Ele diz que nem sempre a ração recebida nos atendimentos é suficiente. então ele acaba completando com o próprio salário. Rafael decidiu que queria ser médico aos 16 anos. A escolha da profissão veio depois que ele assistiu ao filme Pat Adams. O amor é contagioso. A história fala de um médico que acreditava ser possível ajudar a curar as pessoas com humor e carinho. Isso motivou Rafael a seguir com o mesmo propósito em seus atendimentos. O último mutirão reuniu cerca de 100 pessoas que foram atendidas pelos médicos voluntários do projeto. No entanto Rafael conta que as doações são sempre necessárias e bem-vindas. E para contribuir com os sacos de ração vocês podem entrar em contato com esse médico pelos Instagrams aqui. Vou deixar passando aqui para vocês. Mas coloco aqui na caixinha de informações também. Que notícia maravilhosa por mais pessoas com atitudes como a desse médico querido, né? Vontade de apertar esse casal. Olha só. Proibidos de se casar quando jovens realizam o sonho 63 anos depois. A história de amor desse casal foi interrompida há 63 anos quando Antônia era adolescente. Ela tinha 16 anos e foi proibida pelo pai de se casar com Olavo que na época tinha 20 anos. O pai dela explicou que ela era muito jovem e que precisaria terminar os estudos. Ela no auge da adolescência respondeu ao pai se eu não me casar com ele eu não caso com mais ninguém. Contou a sobrinha de Antônia Isabel Brandão Dito e feito Antônia Mineiro e seu Olavo se separaram não se falaram mais e ela nunca se casou chegou a ter um outro namorado mas o rapaz morreu depois disso ela saiu do Ceará morou em São Paulo Amazonas e no Maranhão já Olavo se casou mas não deu certo acabou se divorciando em Março de 2020 Olavo pediu o contato de Antônia para uma amiga em comum e justamente no período em que surgia essa pandemia toda a história de amor deles recomeçava Olavo ligou para Antônia os dois passaram alguns meses se falando por telefone e ele fez um pedido vamos continuar de onde paramos disse ele para ex-namorada e ela disse sim contou a sobrinha em setembro de 2020 Antônia viajou acompanhada por um familiar e com os devidos cuidados para sua terra natal o Ceará para rever o seu amor da juventude o encontro emocionante foi no aeroporto de Fortaleza ela com 80 anos ela com 80 anos e ele agora com 84 e foi tão forte que em uma semana depois os dois se casaram devido a pandemia eles fizeram uma mini cerimônia simbólica contou Isabel e há seis meses Dona Antônia e seu Olavo vivem o sonho de serem marido e mulher lúcidos e apaixonados eles moram em um sítio tranquilo no interior do Ceará o casal sabe que não tem como recuperar o tempo perdido por isso Antônia e Olavo não se desgrudam e aproveitam cada minuto da oportunidade que estão tendo de serem finalmente felizes juntos lhes dizem que se tornam mais tolerantes que não se incomodam por pouco que eles conversam e lembram coisas da juventude passeiam tomam banho de açude cuidam da horta e estão decorando a casa nova disse a sobrinha toda feliz pela felicidade da tia é muito bonitinho gente eu fico até emocionada porque é muito bonitinho então esse foi o nosso jornal do soninho feliz de hoje eu espero que você tenha gostado que tenha feito bem pra sua cabeça pra sua mente pro seu espírito que eu tenha conseguido colocar pelo menos um sorrisinho aí na sua carinha tá bom? então é isso um beijo fique com o papai do céu e até o nosso próximo jornal do soninho feliz tchau boa noite